Alô, Espírito Santo, boa tarde pra vocês. A partir de agora você tem Théo Miranda, ou vizinho, ou vizinho, anuncia o Ronda Geral coladinho com o TN, tá sede segunda a sexta-feira. Então terminou o TN, já entra o Ronda Geral trazendo também informações em relação aí ao coronavírus. TN começa, tá começando agora 11h30, começou ontem, começou hoje. Terminou o TN, tem Théo Miranda aqui trazendo informações e claro, trazendo principalmente a repercussão entre os artistas. O importante nesse momento é todo mundo dar as mãos para que a gente possa levar informação verdadeira com credibilidade pra você. E olha só, diante do avanço do coronavírus, órgãos públicos e vários segmentos de comércios decidiram, atenção, restringir o atendimento. Tudo isso para evitar a aglomeração de pessoas e consequentemente a transmissão da doença. Por exemplo, nos Estados Unidos, os abrigos de idosos também adotaram a medida, até porque essa é a faixa etária que mais corre risco de contágio. Esse idoso, não sabendo da determinação, sabe o que ele fez? Ele foi visitar a esposa em um lar de repouso. Como não pôde entrar, teve uma ideia, escreveu um cartaz à mulher e ficou do lado de fora. O cartaz dizia, eu te amei por 67 anos e continuo te amando. Feliz aniversário de casamento. E essa, claro, foi uma linda prova do que é o amor de verdade. E a gente só tem que parabenizar essa atitude importante desse marido, né? Que mesmo nesse momento difícil, ele foi levar carinho, ele foi levar amor e é isso que nós queremos. Olha só, você acompanha nas imagens esse gesto maravilhoso, nesse exato momento é todo mundo tem que se unir de alguma forma, né? Levando o carinho, porque às vezes você gosta de se expressar abraçando, beijando, só que nesse momento não é apropriado. Então, um cartaz, um sorriso, você pode acenar. Nesse caso aí, ele resolveu levar esse cartaz, a esposa ficou mais encantada, mais apaixonada. E eu acredito que na cabeça dela, ela pensou o seguinte, caramba, esse realmente é o homem que eu casei e quero morrer ao lado dele. Que bacana, né? Olha, o coronavírus mudou a rotina da população, sem dúvidas. E nas ruas, alguns produtos viraram companhia inseparável, como álcool, gel e também a máscara. O nosso produtor Gil Soarão, ele fez uma blitz em terminais e ônibus e mostra pra gente agora o clima entre os capixabas diante do carona. Então, vamos acompanhar essa reportagem com Gil Soarão. Vamos acompanhar. Hoje, o Ronda Geral veio até o terminal de Carapina, aqui na Serra, pra poder saber o que as pessoas estão fazendo pra prevenir desse novo coronavírus. Nós presenciamos vários trabalhadores e trabalhadoras fazendo uso do álcool em gel nas mãos. A gente também percebeu o uso de máscaras por algumas pessoas, né? Então, isso é algo que começa a sensibilizar e despertar as pessoas para os cuidados que merecem ser chamados. Meu nome é Isabel, eu moro em Jardim Hospital, na Serra. E eu não tenho medo, né? A gente não pode parar por causa do coronavírus. Mas a gente tem que ter prevenção, né? Um ir avisando o outro, mostrando o outro como tem que fazer. Cara, isso não é proliferado. Ele chega com muita preocupação, mas ao mesmo tempo a gente está se prevenindo. Mas existe uma acumulação do nosso estado, da nossa cidade, que não tem talvez essa mesma acumulação. Quais os cuidados que a senhora está tomando com o novo coronavírus, além disso? Vai, eu pego o ônibus, eu lavo as mãos, deixo o alabão. Lugando o álcool gel, lavo as mãos, evitar muito contato com pessoas, aglomeração de ter muita movimentação de gente. Isso tudo, a pessoa tem que cuidar, se conscientizar do que está fazendo. É isso aí, muito obrigado Gilson, trazendo diretamente do terminal, trazendo principalmente a opinião, né? O que a população está fazendo. A gente aproveita para parabenizar você que está fazendo a sua parte para combater o coronavírus. Só lembrando que nunca é tarde demais e a gente vai insistir principalmente nos sintomas para que você possa, somente nesses casos, procurar, por exemplo, uma unidade de tratamento, né? O pronto-socorro, porque nesse exato momento, somente se você tiver com aquela respiração ofegante, febre, dificuldade para respirar, aí sim você deve procurar o médico. Caso contrário, o importante é você ficar em casa. Por exemplo, tosse, seca com secreção, ela pode ser seca com secreção. Outro sintoma, por exemplo, dificuldade respiratória. Quando a gente fala em dificuldade respiratória, é aquele momento que você fica... Então aí, está com febre, tá? Aí você, claro, tem que procurar urgentemente o médico. Por exemplo, febre acima de 37 graus, insuficiência renal, outros possíveis sintomas, por exemplo, dores no corpo, congestionamento nasal, ainda inflamação na garganta e até diarreia. Então você, claro, se você tem alguma dúvida, é importante você, claro, primeiro se orientar, procurar o médico, mas de preferência, quando você estiver com esses sintomas, que você deve procurar aí o atendimento para você, claro, não... Não superlotar, principalmente hoje, os hospitais, que além do corona, os hospitais, as unidades de tratamento, elas também cuidam de outras doenças que nós estamos convivendo no dia a dia, até mesmo os acidentes que acontecem a todo momento, principalmente acidente de trânsito. Então, você deve sempre ficar atento a essas informações. E a boa notícia, eu gosto sempre de trazer boa notícia aqui no Ronda, que lembra aquela mulher de Vila Velha, ela foi o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Espírito Santo? O que aconteceu? Ela, praticamente, ela está curada, ela já está fora do isolamento, ela está curada. Então, essa é a boa notícia, tem cura, tem cura, e em relação principalmente aos idosos, você que é filho, você que é neto. De repente, a vovó tem mais de 70 anos, o vovô passou dos 60 anos, na realidade, a vovó precisa ir na rua do supermercado. Então, o netinho vai lá, a vovó deixa que eu vou para a senhora, a vovó liga para o netinho, a vovó liga para o filho, para que a gente possa deixar, principalmente, os mais idosos, que são, na realidade, um grupo de risco em casa, para que a gente não possa, de forma alguma, propagar, evitar, pelo menos, diminuir bastante a programação desse vírus. E olha só, bem diferente do que costumamos ver no meio do mês, alguns supermercados ainda lotados, e tem gente, por exemplo, estocando comida em casa, com medo de ficar sem. Vamos acompanhar essa reportagem. Prateleiras vazias, filas enormes, e em qualquer roda de conversa, o assunto é o mesmo, coronavírus. A doença está gerando medo entre as pessoas. Os capixabas estão enchendo os carrinhos e fazendo um abastecimento dentro de casa. Muita gente está preparando um estoque de alimentos e produtos de limpeza e também de higiene para passar esse período recluso. O que estava precisando, nós saímos de férias e chegamos agora, e também o estoque que nós estamos fazendo para a calção, por causa do momento que estamos vivendo. São produtos que têm uma validade um pouco maior, tanto de alimento, quanto de produtos de limpeza. Um pouco de prevenção e um pouco de medo, né? O jet do caos foi instalado aí. À medida que percebe que algum produto começa a faltar, aí que você se preocupa em, daqui a pouco vou precisar e não pode não ter. Então, acho que é um movimento relativamente natural. Olha, eu estou levando legumes, verdura, frutas, isso aí, iogurte, nada assim de atípico. Por conta dessa grande procura, algumas pessoas estão vindo no mercado e voltando de mãos vazias. Não encontramos o arroz, o feijão também não tem mais, o feijão preto, agora eu vou em outro supermercado. O desespero é tanto que já deu até briga por conta de álcool em gel. Algumas pessoas acham que tem que pegar uma caixa e não é por aí, né? Tem que ter o bom senso. É deslimitado. É, nós tivemos que limitar duas unidades para o cliente e teve pessoas que queriam levar caixa, não tinha como. Tem gente gastando as economias todas em compras. Nós tivemos algumas situações assim, sim, tivemos. E eu acho desnecessário. O consumidor tem que ter tranquilidade, né? Esse é um momento que a pessoa tem que ter sabedoria. Nós temos mercadoria. Inclusive, não só nós, como outros supermercados aqui de Vitória, tem grande centro de distribuição. Então, não justifica essa correria toda aí no supermercado. É, realmente, o que esse gerente disse para a gente, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Porque aí você vai fazer aquela pergunta, mas por que o supermercado, as prateleiras já estavam vazias? É porque a população, com esse clima todo, né? Achando que vai faltar comida, que vai faltar alimentos, se todo mundo corre para o supermercado, não dá tempo nem dos repositores, nesse caso, repor aí as mercadorias. Então, temos que ter muita calma, temos que ter muita tranquilidade, porque evitar também a aglomeração no supermercado. E você viu aí que o gerente disse, né? Que tem pessoas que querem levar, por exemplo, o estoque todo de um determinado produto. E não é por aí. A gente tem que dividir. Está certo? Está todo mundo, né? Vamos colocar na mente todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. Se afundar o barco, afunda todo mundo. Então, não adianta. Você agora pode até se salvar por algum momento. Mas depois, meu amigo, não vai ter mais como. Não adianta agora você levar toda a comida do supermercado, levar todo o álcool gel, aí você fica lá abastecido, né? Aí eu vou dar um exemplo. Aí, quem não conseguiu, exemplo, apenas exemplo. Morreu. Aí vai chegar a sua vez também que vai morrer, porque você não vai ter mais comida, ninguém vai produzir mais. Então, temos que, nesse momento, ter atenção. E, claro, não criar nenhum tipo de pânico. E, claro, evitar principalmente as piadinhas pela internet, pelos grupos de WhatsApp, porque o problema é sério. O coronavírus está matando várias pessoas que já morreram na Itália. O país mais afetado, né? Juntamente com a China, se propagou essa doença para todo mundo. Então, nós sabemos que não é brincadeira. O vírus, ele mata, principalmente, principalmente, em alguns casos. Por exemplo, 14%, segundo estimativas, 14% das pessoas que contraem o coronavírus, a doença é grave. 5% é muito grave. Então, de 100 pessoas que contraíram o vírus, 14% a doença é grave. 5% é muito grave. Então, por isso, não é brincadeira. Vamos levar esse assunto a sério. Da mesma forma que esse assunto agora é seríssimo. E, atenção, eu adoro esse momento. Sou apaixonado por esse momento. Olha só. Vamos, então, mudar de assunto, porque eu peço até, inclusive, a sua atenção, principalmente você que está em casa agora, você que está acompanhando o Honda. Vamos falar de economia. E essa você não pode deixar passar. Atenção, porque a BremiCamp está com os preços mais baratos do Estado. Roda essas ofertas aí para a gente, produção. Verão da Economia BremiCamp. Piso sem defeito, só R$ 11,90. Caixa d'água imperdível, R$ 139,90. Janela alumínio, só R$ 88,90. BremiCamp, material de construção, Serra e Jardim América, o campeão dos preços baixos. Viu? Está barato demais, né? Além disso, olha isso aqui. Churrasqueira Tijolinho, está barato demais. Apenas R$ 679,90. É só montar e assar o churrasco, já vem com grelho e tudo. Tem mais para vocês, olha só. Ventilador de teto, só R$ 118,90. Chega de calor, minha gente. Coloca um ventilador aí na sala, está certo? No quarto, corre. Perde tempo, não. Faz uma visita lá que vale a pena. Pertinho de você. BremiCamp tem duas lojas. Uma loja maravilhosa, sensacional, magnífica na Serra e outra ampla, com direito a estacionamento em Jardim América. BremiCamp, o campeão dos preços baixos. E com essa alegria, depois de anunciar as promoções da BremiCamp, vou fazer a pausa rapidinha. Está certo daqui a pouquinho. A gente vai mostrar para vocês que a classe artística abraçou a causa da quarentena e decidiu fazer shows em casa mesmo. Tem a Paula Fernandes, outros cantores, na verdade, que estão aproveitando esse momento e que estão na quarentena em casa e não esquecendo os fãs. Então a gente volta rapidinho com essa reportagem para você. É isso aí. Voltamos com o Ronda Geral, agradecendo sempre a sua audiência maravilhosa. E atenção, Márcio, você coloca na tela para a gente o WhatsApp aqui do Ronda. É o 99627047. 99627047. Eu gostaria até que você gravasse vídeos, mandasse para esse número, para o nosso WhatsApp. o que você tem feito com toda essa propagação do coronavírus. Qual tem sido o seu comportamento em casa, qual tem sido o seu comportamento no trabalho, o que você tem ouvido nas ruas de fake news. Então manda para a gente, o WhatsApp na tela é o 99627047. Algumas dicas importantes, não é demais a gente falar aqui no Ronda. Atenção, dicas passadas pelos médicos, pelos especialistas que participam dos nossos programas jornalísticos aqui na casa. Por exemplo, é importante você sempre, para evitar a propagação, até mesmo contrair o coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão, tá certo? Utilizar álcool gel 70, cobrir a parte interna do cotovelo, a boca e a nariz vai tossir. Isso, 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 isso. Você sempre vai tossir dessa forma aqui, tá certo? Você não pode jamais atir. Porque a partir do momento que você coloca aqui o braço aqui, então as gotículas, elas vão ficar aqui próximas ao seu cotovelo. Outra dica importante, utilizar lenço descartável. Usou lenço, jogou fora, né? Aquele lenço que você, não tem aquele lenço principalmente de pano, que você passa no seu nariz, depois guarda. Não, tem que descartar, tem que jogar fora, tá certo? Então, evitar trocar, principalmente evitar tocar o nariz, os olhos, são dicas importantes. Limpar regularmente o seu ambiente de trabalho. Então, são dicas importantes para a gente tentar dar um basta, evitar realmente a provocação aí do coronavírus. Olha só, ontem nós mostramos aqui no Ronda, os atos de amor, os atos de solidariedade ao redor do mundo. E nesse período de avanço do coronavírus, muita gente usa o lema, ninguém solta a mão de ninguém, mas sem se tocar. E a classe artística também abraçou a causa. Parabéns, cantores, estão fazendo shows pela internet ou na varanda de casa. Isso tudo para incentivar quem está de quarentena. Olha só que bacana essa reportagem que a nossa produção preparou para vocês. Vamos acompanhar. Como você mesmo já adiantou, muitos artistas abraçaram a causa. Chris Martin, vocalista do Gold Play, e John Legend estão entre os famosos que se apresentaram pela internet. E os shows online ainda não param por aí, viu? O cantor Kate Urban usou o Instagram. Ao fundo, apenas a esposa, a atriz Nicole Kidman, como plateia. Os artistas brasileiros também entraram na brincadeira. Ontem, Paula Fernandes fez um pocket show pelas redes sociais. Ela disse que, independente de como for, vai estar com os fãs, até mesmo online. Roberto de Sá cantou e encantou. Na legenda disse, situações de crise também servem para aproximar corações. Eu e você, fazendo amor. Leone fez a apresentação em casa e disse que a ideia é usar a rede para transmitir o vírus do afeto. E entre tantos outros, finalizamos com Pedro Sampaio, que mostrou que até na quarentena, já que está resfriado, ele consegue colocar a galera para dançar. Olha só, que bacana. Para esses artistas, eu tiro o chapéu. Igual tem um quadro aí do nosso querido colega Raul Gil, aqui no SPT, não é verdade? Parabéns por essas iniciativas. Mas eu não vou deixar de desabafar, fazer um desabafo agora aqui no Ronda. Porque tem um cantor, o cara é querido no país, o cara é famoso, tá certo? Todo mundo gosta dele. Ele tem essa mania de fazer piadas, de fazer brincadeiras, só que no show dele, ele fez uma piada, tá certo? E realmente, não é por aí. Os assessores deveriam chegar para ele e falar o seguinte, olha, rapaz, você é um formador de opinião. Como que você, na realidade, ele atingiu uma classe de pessoas que já estão doentes e também fez de conta que o coronavírus é nada. É um cantor certadão. Tenho certeza que você já recebeu o áudio dele. Assessores desse cantor, desse cantor, não fica com medo de perder o emprego, não. Se eu fosse assessor dele, eu ia perder o emprego, eu falava assim, rapaz, fecha sua boca. Pelo amor de Deus, leva alegria, não leva brincadeira com coisa séria, tá certo? Vamos ver, vamos ao Facebook. Vamos ao Facebook com o Rosilda Ribeiro. Meu beijo vai para todos os amigos. Beijo para você, muito obrigado pelo seu carinho. Edneia, que Deus abençoe a todos que estão fazendo algo bom para o próximo. Wicro e Luana Oliveira, beijos nos meus amores. É Somo de Viana, Marcio de Noronha, a Sadra e Miguel, e também a sua amiguinha. Muito obrigado. Meus mimos, Eva Costa, beijos a todos aí do Ronda Geral, muito obrigado. Dejanira Ramos, beijos para todos os amigos e amigas e também para a minha família. Tá certo? Muito obrigado a vocês interagindo, acompanhando sempre aqui o Ronda Geral. É uma pena, mas chegamos ao final do Ronda Geral. Se você perdeu alguma coisa, é só você acessar aí o tribunal online.com.br que lá tem tudo que rolou no Ronda. E além do mais, você pode acertar esse portal que está sempre atualizando, né? O Tribunal Online, as informações relacionadas ao coronavírus. Beijo, até amanhã, com a graça de Deus. Roladinho com o TN. Roladinho com o TN.